Olá, sou o Augusto, minha primeira vez em El Salvador, vim surfar, aprimorar o surf em quilômetro 59, Sunzal, reconhecer lugares bonitos por aqui. Minha primeira vivência na chegada em El Salvador, muito competente, todo o pessoal, rápido e eficiente. Estou gostando da minha primeira impressão aqui. Inscreva-se no canal.